É que eu fumei o baseado e minha mente ficou lenta Senta na vinha que eu sei que tu aguenta Oi Kika no pai, senta no pai, ó Kika no pai, senta no pai, ó Oi Kika no pai, senta no pai, Kika no pai, vai porra É o bonde da detona, que deixa elas foguetas Quando ela fume ela mama, quando ela bebe ela senta Quando ela fume ela mama, ó, quando ela bebe ela senta Bolado, brisado, narguilho baseado De repente mente encostou ela do meu lado A dublante de maçã, essencial de menta Dá uns dois e... Dá uns dois e senta Senta, senta Dá uns dois e senta Senta, senta Tô ficando conhecido como imã de tereca Tô trocando de buceta igual eu troco de coelho Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau, pau, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, muita fé, eu vou comer Quando eu tô na funk, tu passa bem ainda por cima Sem adianta, quatro do busão Vinte da pílula e mais cinco da parra Fala pra caralho, quero ver se é a brabada cruz Desce no linguadão, sobe no linguadão Vai passar língua no saco, batendo a bunda no chão O balde da detona deixa elas com prisão Ei, Xuliana, vem de bocão na banana Xuliana, vem de boca e me mama Xuliana, vem de bocão na banana Com ciúmes da Chinaína Xuliana só reclama Xuliana Quer atenção dos cria, sem princesa e donzela Mas a sua fama não é boa Na favela, na estiga boladão Nós empurra nela Os que soca com Na xereca dela Olha pra tu ver, hein Pepeca bandida Ama todo mundo Pepeca vilã Só dá pra vagabundo Pepeca bandida Ama todo mundo Pepeca vilã Só dá pra vagabundo Mas se brota na base Eu sabe bem o que eu te falo Mas se brota na base Ouça bem o que eu te falo A virgem que é piranha Hoje vai perder o cabaço A virgem que é piranha Hoje vai perder o cabaço Porra Nós fode marola Nós fode marola Pepeca churrão Que as piranha gosta Nós fode marola Nós fode marola Pepeca churrão Que as piranha gosta T7 convoca no rádio Hoje nós tá de peão Os comandante louco Chefe da embarcação De uísque e Red Bull Torrando um do bom Somos o controle de toda situação Zap zap tocando Repleto de piranha Só as que gosta de fuder Fumando maconha Nós fode marola Nós fode marola Pepe bandidão Que as piranha gosta Nós fode marola Nós fode marola Pepe cachurrão Que as piranha gosta Pra mim você é o mais pica Danado Mordor 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 Mordor